Alô amigos do podcast Minhararas, novamente aqui com um amigo hoje, um convidado todo especial, meu querido amigo Gilberto Delvel. Gilberto, prazer tê-lo aqui. O prazer é meu, Gil. Há quanto tempo a gente que se conhece bem, há muito tempo. Não vai falar a idade, hein? Não pode falar a idade, mas é um prazer muito grande estar aqui e estou à disposição. Muito obrigado por atender o nosso convite. Aliás, hoje, dia 19 de outubro de 2021. Como é que foi esse ano pra vocês, Gilberto, agora essa pandemia, como é que vocês se viraram lá na Arapreve e tudo? Olha, não é fácil, né? Foi... Mas o pessoal lá da Arapreve, os servidores da Arapreve, colaboraram muito, né? Pra que a coisa... Tivesse, pelo menos, uma normalidade, né? Um atendimento perto do normal, né? É, perto do normal, a gente fechou lá, né? Fez um atendimento, coisa, mas durante pouco tempo, mas foi bem. Tudo bem. A Arapreve, depois nós vamos chegar aqui. É que nem aqueles filmes que começam com o final, depois vai contando como é que aconteceu a história lá no começo, né? Então vamos começar com a sua história na política agora. Vereador Gilberto Del Belquino, que ano foi? Quantos mandatos foram, aliás? Eu, Gil, eu fiquei o mandato de seis anos, que quando foi eleito o prefeito Milton Severino... Sim. Foi o mandato de seis anos. Tampão, falava o mandato tampão, né? Não, aquele foi de seis anos mesmo. Foi de seis anos? Era para coincidir as eleições, que no fim não acabou coincidindo nada, né? Então eu fiquei seis anos. Depois, na outra eleição, que foi eleito o Zuntini, eu não... eu fiquei primeiro suprente. Fiquei primeiro suprente. Pois acabou assumindo. Eu acabei assumindo porque a dona Sílvia... Sim. Era vereadora e esposa do prefeito, né? Daí imagina, numa Câmara Municipal, a esposa ter que aguentar tudo o que se fala do prefeito, que é o seu marido. Fica difícil, né? Fica difícil. Daí ela foi para a secretaria depois, né? É, daí o Zuntini falou comigo, falou, ah, eu precisava que você fosse para a Câmara e a Silva vai numa secretaria e tal. Eu falei, ah, tudo bem. Daí eu fiquei mais dois anos, viu? Então eu fui durante oito anos, oito anos vereador. Mas eu pude perceber que não era a minha praia. Não era. E eu vou falar porque eu sou testemunha disso. Você tinha um grande adversário que era, entre aspas, adversário, era a colega, o Santana, o vereador Santana. O Santana, até a gente, eu, né, da minha parte, levava até na brincadeira. Era mais na brincadeira esportiva, né? Mas a Câmara é uma Câmara pesada, né? E com bons nomes, bons nomes. Porque tinha, naquela época, olha, era uma Câmara que tinha a Mara, tinha a Silvia, tinha o Nelson, foi um período... O Nelson? É, o Picão Denardi, Duro Finardi, Zé Pedro, Remilto Mussarelli. Enfim, bons nomes, bons nomes. Mas foi, lógico que foi mais uma experiência de vida. Naquela época eram 18 vereadores. 17 vereadores. 17, não podia ser número par, né? Era 17 vereadores. Tem que ser ímpar. É. Tá certo. Bom, e o que você acha, Gilberto, posso dizer assim? Porque nós temos bastante amizade, nós trabalhamos muito. Não tem dúvida, Gil. Você foi meu amigo secreto, lembra? Não tem dúvida, Gil. Você me deu uma camisa bonita. Fui mesmo. Bom, então a gente pode bater um papo mais assim, tranquilo, e eu gostaria de saber exatamente da sua vida na política começou há quantos anos? Olha, ô Gil... Eu vou dedar a sua idade já, hein? Não, mas é interessante. A minha história de servidor público, de vereador, coisa, iniciou-se em 1967. Caramba. Fazem 54 anos, né? É, você era servidor público de carreira, né? É, eu entrei no governo do... o prefeito era Ivan Zurita. Você chegou a ser vereador junto com o Ivan Zurita, não? Também. Era um grande vereador também. Também. Não, tinha bons nomes, né, Gil? Bons nomes. Então, há 54 anos eu estou nesse meio. Tá certo. Na Câmara, naquele tempo, os vereadores recebiam soldos? Tinha salário? Tinha salário. Já tinha na sua época? Já iniciou justamente na minha época. E deu sorte. É, eu dei sorte. E era... Olha, para ser sincero, Gil, era até um absurdo, porque naquela época estava fixado em 20% do que ganhava um deputado estadual. E o que que acontecia? Os deputados estaduais, eles tinham aumento... Constantemente. Todo mês. Não, mas era todo mês. Nossa. E isso quando não retroagia. Era uma barbaridade. Aí o país não aguenta. Então, eu me lembro muito bem que a gente tinha funcionado lá na Câmara, que você conheceu, naturalmente, o RIS. O RIS. Eu ia com o RIS, porque eu fui, durante um bom tempo, secretário lá da Câmara. A gente ia para a Assembleia Legislativa para pegar a certidão de qual era o subsídio lá dos deputados, porque o nosso era 20%. Que coisa, hein, rapaz? Foi daí que deu essa confusão toda, deu essa ação milionária que tem aí, que uma hora ou outra vai sobrar para o município pagar, porque o que que aconteceu? Antes, né, antes não, até hoje, os vereadores têm que aprovar o subsídio dos próximos... Para o ano seguinte. Para o ano seguinte. Sim. E naquela oportunidade, não se fez isso. Deixou passar a eleição para daí cuidar de verificar o reajuste. Naturalmente, a grande maioria não foi reeleito. Aí fizeram essa barbaridade. Aí fizeram diminuir o salário dos vereadores. O camarada falou assim, o ano que vem não vou estar aqui mesmo, diminuiu. Justamente, diminuiu. Só que daí os vereadores entraram com uma ação, acabaram ganhando. Tem muito dinheiro aí, viu? É bastante dinheiro. E o município vai ter que pagar um dia, o outro vai ter que pagar. Vai ter que pagar. E eu espero que pague, porque eu tenho uma partezinha lá. Eu fiquei quase dois anos, então eu tenho quase que metade. É, dinheiro. É, eu estava vendo a lista lá do pessoal que tem direito. Tem gente lá que tem direito a 800 mil reais. É, realmente, realmente. Isso aí vai complicar um dia para o município. Vai complicar, vai complicar. E aqueles vereadores que fizeram isso, você que está em casa no podcast Minharada, está se perguntando, e aqueles vereadores que aprovaram isso, não vão ter nenhuma represária? Ah, hoje, isso é coisa de 30 anos. Tem vereador que já partiu. Ah, muitos. Já tem uma porção ali que já está em outro. Falando em dinheiro, Gilberto Delbel, você sempre foi... A gente trabalhou junto e eu me lembro, você sempre foi o homem da... das finanças, do controle, não gastar mais o que ganha. Você trabalhou muito tempo nessa área dentro da prefeitura. Eu fui secretário da Fazenda, que na época a denominação era diretor do Departamento da Fazenda. Isso eu iniciei na época do interventor federal. Coronel de Almeida. Coronel Pupo. Até para isso ele fez concurso público, eu fiz concurso público e fiquei um bom tempo como diretor da Fazenda. Depois eu fiquei um tempo também como secretário de Economia. Na época era Economia e Planejamento. Sim, sim. Então, por ser Economia e Planejamento, eu cuidei muito... Foi no governo do Zuntini, toda a parte de controle econômico, financeiro, quem fazia era eu. Perfeitamente. E é um assunto que eu gosto e até hoje, quando eu tenho oportunidade, eu estou dando uma olhada nos balancetes da prefeitura, do Saema, da TCA. E você sabe que, pela amizade, eu sempre gostei de pôr o apelido nas pessoas. Você lembra o apelido que eu ponho em você? Põe o chapéu que você vai ficar o homem de Dallas. Lembra? É isso. É que eu gostei. Eu sempre, toda a vida eu gostei de usar chapéu, né? Sim, rapaz. Era parecidíssimo o ator lá que fazia o personagem lá do Dallas, estava sempre com o chapéu. É, é. Era muito parecido com ele. Gilberto, falando em dinheiro, a gente começou por aí. E o fundão, como é que nasceu? Então, na época, os servidores, quer dizer, a prefeitura, para os seus servidores, recolhia para o INSS. Sim. E era pesado, né? Era a contribuição normal de qualquer outra empresa. E o Pedro, vendo isso aí, ele achou mais interessante criar o fundão. O fundão seria uma... não seria privado, né? Porque... Não, não, era um órgão pertencente à própria prefeitura, que cuidava, fazia o que faz hoje a Arapreve. Só que a Arapreve hoje é uma autarquia, né? Sim, hoje é, mudou bastante. Ela tem uma administração própria, independente e tal. Na época, não. Era um órgão da própria prefeitura. Cuidava da parte, digamos assim, da previdência, né? É, da previdência. Do funcionário. Fazia previdência, fazia aposentadoria, fazia tudo. Eu, por exemplo, sou aposentado ainda pelo antigo fundão. E conseguia manter, Gilberto? Na época, sim. Na época, sim, porque era poucas... quase que não tinha aposentados, né? Porque até todas as aposentadorias anteriores ficou no próprio INSS. Então, começou-se... Na época, INPS, né? É, INPS. E... Então, isso daí, na época, pô, não tinha aposentadoria, só tinha receita. E era descontado de cada funcionário. Como é... Como é... Era normal. Sim. Era normal. E quando é que virou a Arapreve? Porque o fundão teve problema depois, no futuro, não teve? Não é que teve problema. Daí começou a aumentar as aposentadorias, foram aumentando as aposentadorias e tal. Começou já dar déficit. Aí começa a complicar. E começou a complicar e foi no governo do Meneghete. Sim. O Meneghete cuidou disso daí em 2005. Ele até me falou comigo, que eu era já funcionário de comissão dele. E ele falou comigo a respeito de se criar a Arapreve. Se eu cuidaria disso. Eu falei, não, tranquilo. Vamos fazer. E foi o que aconteceu. Eu fui atrás de verificar onde tinha já a autarquia. Eu me lembro... Confiar quem fazia bem feito, não é? Isso. Não, é... É assim que... Era um modelo, que em Dayatuba, por exemplo, já tem bastante tempo e é um instituto, sabe, de referência. Então, eu estive lá. Enfim, cuidamos, fizemos a legislação, foi para a Câmara, a Câmara aprovou e em 2006 iniciou a Arapreve. Arapreve, Araras Previdência, isso. É serviço de Previdência, embora é Arapreve, por causa da abreviatura de Araras e Previdência, né? Mas é serviço de Previdência do município de Araras. Muito bem. Quantos funcionários tem lá para trocar essa ideia? Porque a gente vê o INSS com poucos funcionários, tem um trabalho danado, né? Olha, a gente está tendo até dificuldade, Gil, porque comigo, presidente, tem 10. Total? Total. E dá conta? É, está difícil. Quantos aposentados tem hoje da Arapreve? Você tem esse número? Eu tenho, Gil. Por isso que é bom a pessoa que é organizada, né? Eu tenho. E dá para manter? Tem que manter, né, Gil? Não, o município, o município está fazendo, tem que fazer todo mês um complemento. Sim. E está muito pesado para o município. E aquela história de quem não pagou a Arapreve, no passado aí, uma autarquia, outra autarquia? Não, acabou sendo regularizado, viu, Gil. Está regularizado? Foi feito uns parcelamentos, né? Nessa época do Pedrinho já? Prefeito Pedrinho? O Pedrinho, dos prefeitos anteriores, também fizeram. Porque, na realidade, até hoje, hoje o Pedrinho, por exemplo, mantém rigorosamente em dia, tanto o recolhimento das contribuições, como também dos complementos e tudo. Perfeitamente. O Pedrinho paga rigorosamente em dia. Mas, nos governos anteriores, o que que acontecia? Ficou algumas brechas, cara. Acabava deixando sempre uma coisinha ou outra, né? Daí, quando vinha outro prefeito, acabava tendo que parcelar. Assumir a dívida. Assumir a dívida. Bom, é complicado isso aí. Complicado. Quantos aposentados o senhor falou que tinha, senhor Gilberto? Olha, o Gil, deixa eu verificar aqui para vocês, para te dar uma... Bom, quantos funcionários que contribuem? Aí que precisa saber, não dá para pagar. Olha, o Gil, total da Arapreve que contribui são 4.061. Então, mas agora, conforme vai passando o tempo, vai aposentando. É, vai se complicando. Vai se complicando. Mas se dividiu em dois grupos na Arapreve. Sim. Para quem entrou no serviço público até 2006, quer dizer, até 2005, final de 2005, isso daí faz parte que nós tratamos lá de fundo financeiro. Esse é deficitário e esse é o pepino que vai ficar aí para o Pedrinho e para os próximos. E para os próximos prefeitos. E quem entrou na prefeitura de 2006 para cá faz parte do fundo previdenciário. Esse é superavitário. Esse tem superavitário. Esse está tranquilo, para você ter uma ideia, hoje tem mais ou menos em torno aí de 280, 290 milhões que está aplicado, que é justamente a poupança para garantir essas aposentadorias. Está certo. Bom, você está no podcast do Minha Arara, a gente está batendo um papo com o Gilberto Delbel, presidente da Arapreve. Gilberto, então você me contou um dia, em off assim a gente fala, batendo um papo, que tinha que ter uma reserva de dinheiro que era o dobro do que arrecadava. Como é que é isso? Explica essa questão da poupança que vocês fazem? Não, Gil... Era uma garantia, não é? Para o futuro. Isso é uma garantia. Na realidade, a gente pode considerar que é uma poupança mesmo, porque esses 280 milhões que tem, a gente tem que fazer um trabalho para aplicar bem esse dinheiro, para que isso daí vá crescendo, coisa tudo, e isso daí é que vai garantir as próximas aposentadorias. Agora, para quem aposentou para trás, que era do fundo financeiro... Mais antigo. Isso daí, como na época não houve contribuições certinhas, na época do fundão, coisa tudo, esse tem déficit. Muito grande, não é? O município tem que colocar, mais ou menos hoje, 4 milhões por mês. Nossa, é bastante coisa. Não, é muito dinheiro, muito. Muito dinheiro. Muito dinheiro, porque o dinheiro que o prefeito poderia aplicar em obras, se o prefeito tivesse, por exemplo, 4 milhões para todo mês estar investindo em obras, no final do mês teria aí, no ano, 50 milhões, daria para fazer muitas obras. Mas o prefeito Pedrinho, ele está cuidando disso. Perfeitamente. Hoje existe um projeto que foi estabelecido pelo próprio Ministério da Previdência, que chama monetização. é um projeto grandioso, mas o Pedrinho vai enfrentar para que sobre dinheiro para poder fazer alguma coisa. Para investir na cidade, não é? Para investir na cidade. O Gilberto, você estava, falou do número de contribuintes, não é? Nós estamos aqui no podcast Minha Araras, muita gente interessada em saber. E o número de aposentados daqui a pouco. Aposentado, Gil, nós temos hoje, mais ou menos, número redondo, não é? 1.500. 1.500. 1.500. Aproximadamente, não é? É, aproximado. E paga quanto para 1.500 aposentados? Quanto que a Araprévia tem que casear, digamos assim? Quanto que vale dinheiro para essa turma? Quanto que vale dinheiro para essa turma? Vai entre aposentados e pensionistas. Sim, isso. O geral de despesas que você tem. 5 milhões e 600. É bastante. É bastante. Mas por isso tem que ter aquela retaguarda, não é? Ah, sim, é bastante. Está certo. Bom, Gilberto, tem gente que reclama que a Araprévia demora muito para aposentar. Por que que eles falam isso? É, se 15 dias, 20 dias for demora, não sei. Não, não. O que que ele vai ter que fazer? Tempo de contribuição. Tempo de contribuição, Gil, é idêntico ao do INSS. A legislação federal, que disciplina isso. Então, hoje, ao mesmo tempo que trabalha aí um operário aí... A legislação vigente no país. É. Você segue a mesma. Segue a mesma. Nós somos obrigados a seguir a legislação do INSS. Muito bem. Antes tinha, desculpa, Gilberto, mas tentando esclarecer essas coisas, porque sempre acompanhei muito de perto isso. Tinha aquele que aposentava pelo Fundão, pela Araprévia, tinha um complemento do INSS ou vice-versa? Funcionário público municipal, não tinha isso? Tem, até hoje, tem os funcionários mais antigos ainda, tem. Isso daí acontecia, Gil, para quem se aposentou pelo INSS, antes da criação do Fundão e Araprévia. Antes da previdência da prefeitura. Então, por exemplo, o salário, o cargo dele tinha um salário de 3 mil reais. Ele se aposentava pelas regras do INSS. E lá, a aposentadoria dele dava 2 mil. Entendido. Ele tinha um complemento da prefeitura de mil. Está certo. E bastante gente tinha isso, não é? O cargo dele tinha bastante gente. Está certo. Bastante gente. Hoje tem bastante aposentadoria, pensionista, por exemplo, que recebe. Gilberto, deixa eu falar uma outra coisa que a gente fez junto até, né? Naquela mesa do Solar ali, a gente fez uma reunião, nascia a FACIA. Isso. Você foi um dos grandes idealizadores. Eu fui o primeiro e segundo presidente da FACIA. A gente se lembra que a sigla FACIA foi eu que escrevi lá para o Pedrão, o Pedro Eliseu. É, a gente estava discutindo os nomes lá, né? Surgiu aí, porque a Limeira era FACIL. Isso. Eu falei, por que não FACIA para Araras, né? E você foi o grande lá. Conchal Faíque. Ô Gil, eu sou suspeito para falar, correto? Mas a minha dedicação em termos de FACIA foi total. Eu acompanhei o pari-passo. Na semana da festa, eu ficava lá pelo menos 20 horas por dia. Tanto é que mudou até meu fuso horário. Depois que terminou, eu não conseguia dormir. Com chiladinha dentro do ônibus lá, né? Mas foi a primeira FACIA, eu não me lembro bem, mas se eu não me engano, deu 120... Posso falar? Pode, é lógico. Você fazia parte da comissão. Você fez a doação para a prefeitura de 56 mil para pagar o décimo terceiro. Sim, sim. Mas o resultado final dela foi na época. Isso faz quantos anos? Trinta anos, quase. Foi uma, eu sei que, deu 120 mil reais limpinho que veio para os cofres públicos. E a outra deu em torno de 150 mil reais que também veio para os cofres públicos. Desculpe, foi 156 mil, né? Eu falei 56, 156 mil. O que que acontece, ô Gil? Depois disso, depois disso, nenhuma outra FACIA... Deu lucro. Deu lucro. Nós somos suspeitos que não trabalhamos lá. Não, eu ainda sou, é lógico, amigo do Marcelo Fachini e na época a gente era adversário dos políticos. Sim, senhor. E o Marcelo político começou, não é brincadeira, lógico. Pô, mas eu me lembro que eu comprei uma caminhoneta e ele falou, pô, mas a FACIA deu bem, hein? Estava com uma caminhoneta nova, tal, não sei o quê. E depois disso daí eu falei para ele, ô Marcelo, se eu fiz uma festa, deu 150 mil de lucro, ainda comprei uma caminhoneta para mim. Eu sou bom mesmo. Eu sou bom para fazer festa, né? Foi. Você ia levar um litrão de uísque para a galera, lembra? É. Então, quer dizer, foi... Você foi, na minha humilde opinião, não é porque a gente trabalhou junto, você já fez um uniforme para todo mundo, umas camisas bonitas, né? Bonita, bonita. Você tem uma até hoje, não? Eu tenho, eu tenho. Foi até do patrocínio, né? Que a gente corria atrás. Você conseguiu patrocínio. A última foi, inclusive, da Singer. Sim, Singer. Da Singer. Enfim. Dedicação total para fazer uma festa daquela. Precisa. Bom, Gil, se me permite, já que nós estamos falando aí de vida pública e tal, eu também fui o primeiro presidente da INHABA. Sim, senhor. Responsável pela construção do teto um e teto... José Almeida, um e dois. Um e dois. Que, na época, não ganhava nada o presidente. Era um cargo, digamos assim, como se fosse um voluntário. Eu era, na época, o presidente. O Pedro Liseu, pai, era o diretor administrativo. E o engenheiro Bordini, o diretor técnico. Sim, senhor. Nós três não tinha remuneração nenhuma. Não recebia nada por isso. Não, não recebia nada. Só dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Inclusive, a gente ia entrevistar os interessados nos próprios bairros. Na época, existia aqueles que falavam ser curtiços, né? Então, a gente ia próximo para entrevistar. Enfim, foi muito bom. Gilberto Teuvel, é um prazer enorme falar com você aqui no podcast Minha Arara. Tem mais uma porção de perguntas, mas o nosso tempo está até meio esgotado já. Já vou abrir o convite para você voltar outras vezes, viu? Eu estou à disposição, Gilberto. Tem mais coisas da sua vida que eu queria falar, mas ele não deu tempo. Não, mas eu estou à disposição. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar, esclarecer a população? Fique à vontade. Não, eu acho que a Araprev está no caminho correto. Só para que o povo tenha conhecimento, a gente obteve uma certificação profissional que para o ISO 9000. É qualidade? É, qualidade. E gestão profissional. Temos lá uma gestão profissional. Quanto tempo você está na presidência, Gilberto? Eu fiquei, na primeira, fiquei de 2006 a 2011. Eu fiquei seis anos, né? E agora estou mais cinco. Tenho 11 anos. Como é que é eleito o presidente? Através dos diretores? Antes era o conselho administrativo que escolhia, que tinha uma eleição interna para isso. Depois foi alterada a legislação, o prefeito agora apresenta uma lista tripto e o conselho escolhe... O prefeito que indica três nomes. Outra coisa, Gilberto, só... Não, pode ficar à vontade. Cumprimentando, além dessa certificação profissional, a Araprev vai ser o primeiro, vai ter o prédio lá próprio, né? Que nós compramos aquele prédio e é o primeiro prédio público de Arares que vai ter energia fotovoltaica. Bom, ele deveria ter todos os prédios. Eu também acho. Mas, quem sabe... No futuro. No começo, começando aí pela Araprev, isso daí... Puxa a fila. Puxa a fila, né? Sabe por quê, Gilberto? Do jeito que está a crise energética hoje, você deu um passo à frente. Muito bem. Outra coisa também, que a gente está saindo na frente aí, nós estamos digitalizando toda a Araprev. Que beleza. Não pode parar no tempo. Vai ser tudo digitalizado, vamos eliminar papel, né? Que se gasta com papel, não é uma brincadeira. E a natureza sofre com papel. Justamente. Então, a gente também está fazendo esse trabalho. Eu estou cuidando lá da digitalização de toda a documentação do passado, certo? Para a gente limpar lá o prédio, porque senão daqui a pouco eu ia precisar construir... Um prédio só para papel. Um prédio só para papel. Nós estamos digitalizando tudo. Assim que estiver tudo digitalizado, a gente vai incinerar. Não aqueles documentos históricos, aquelas coisas, mas aqueles comuns, né? Isso daí, a gente vai esperar os cinco anos, mas passados os cinco anos, a gente vai incinerar para abrir espaço lá, porque a tendência é crescer. Muito bem. Então, estamos fazendo uma gestão profissional mesmo. De excelência, que eu ia falar. De excelência. Gestão de excelência. Parabéns, hein, Gilberto? Bom, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, então. Microfone para as suas despedidas. O Gil, foi um prazer muito grande falar contigo. Vê você já foi bom, né? Eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, porque a gente precisa passar informações para a população. Eu acho que... É um serviço público, né? O gestor público tem que fazer isso. Muito bem. Dar a maior transparência possível às coisas públicas. Muito obrigado, Gil. Eu que agradeço. Saúde sempre. Nós estivemos aqui no podcast Minhararas, meu grande amigo Gilberto Teovéu, ele que é presidente da Araprev, o sistema de previdência da administração municipal, ou da prefeitura, ou da cidade de Araras. Está aí. Amigos da cidade, né? Da cidade. Amigos do podcast, muito obrigado pela atenção e até uma próxima.